Música 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 Se for na pena arrebentou, se for na pena arrebentou Se for na pena arrebentou, se for na pena arrebentou Eixo do Lodo chegou, olha ali a dançava trabalhou Eixo do lodo chegou Eixo do lodo chegou Eu tava cavocando, cavocando o buraco Quando de repente a terra estremeceu Foi a gargalhada que o eixo do lodo deu Quando de repente a terra estremeceu Foi a gargalhada que o eixo do lodo deu Quando de repente a terra estremeceu Foi a gargalhada que o eixo do lodo deu Eixo do lodo, do lodelelode Quem é esse eixo que agora eu quero ver? Eixo do lodo, do lodelelode Quem é esse eixo que agora eu quero ver? Eu sou pequenininho de mim, não passa pouco Era aquele é o eixo, ele é o eixo do lodo Eu sou pequenininho de mim, não passa pouco Era aquele é o eixo, ele é o eixo do lodo Eixo do lodo, do lodelelode Quem é esse eixo que agora eu quero ver? Eixo do lodo, do lodelelode Quem é esse eixo que agora eu quero ver? Eu sou pequenininho de mim, não passa pouco Era aquele é o eixo, ele é o eixo do lodo Eu sou pequenininho, de mim não força pouco Olha que ele é o eixo, ele é o eixo lolo